O encontro reuniu 400 catequistas do Decanato de Pato Branco, que congrega a Renascença, Bom Sucesso do Sul, Vitorino e Mariópolis. O tema do encontro dos catequistas este ano foi a natureza, destacou o padre Marcos, paroco da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Pato Branco. O tema do congresso das catequistas de canal de Pato Branco, como um todo, em todos os decanatos, está tratando o tema sobre a ecologia, ecologia catequese integral, nesse momento especial que nós estamos vivendo. E esse local que escolhemos em torno desse tema também, nessa gruta bela, desse ambiente gostoso que nós temos aqui em Bom Sucesso. Esse Bom Sucesso é parte do nosso decanato também, então por isso que estamos hoje aqui, celebrando esse momento com as nossas catequistas. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Bom Sucesso do Sul, foi escolhida não por acaso para sediar o encontro do decanato, mas por conta da exuberância da natureza no local. A gruta foi descoberta no final da década de 1920 e era utilizada como abrigo por caçadores. Em 1948, a gruta foi visitada por Frei Filótio Vollmer, da paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco. Naquela época, só se chegava ao local a cavalo ou de carroça. Pela beleza natural do recanto, Frei Filótio e os poucos moradores da região do entorno começaram a trabalhar para transformar o local num recanto de oração. No encontro do decanato de hoje, Frei Evandro, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, participou do encontro falando sobre São Francisco de Assis, um homem da igreja que tinha imensurável amor pela natureza. Pediram como franciscano, falar sobre São Francisco e a natureza, e aqui em meio a essa gruta não tem como não falar da natureza. O Francisco é um amante, integrado à vida, à natureza, à necessidade. E nós, quando paramos e refletimos plenamente a nossa vida, a gente vê que tudo está ligado à natureza. A gente depende do alimento, a gente depende da água, a gente depende do sal, depende de todas as coisas criadas. E São Francisco entendeu tão bem isso, que ele integrou isso à sua vida. Deixou tudo para viver esse modo simples, pobre, sem exploração. É a opção dele, a opção pessoal própria de São Francisco. Por isso ele vivia a pobreza, nesse sentido de cuidar de tudo que tinha, a natureza inteira. Para os catequistas, o encontro é uma oportunidade de confraternização e renovação da fé. Valdete Cobel, catequista da paróquia Cristo Rei em Pato Branco, falou sobre a alegria de poder ajudar na formação cristã das crianças. Pelo retorno que as crianças nos transmitem, é gratificante. Pela compreensão das crianças, pela situação que eles propõem quando eles nos encontram dentro da igreja, na missa, na rua. Oi catequista, oi catequista, como que está? Tudo bem? Isso torna-se gratificante para a gente. Oi catequista, oi catequista, oi catequista, oi catequista.